Para iniciar esse trabalho, eu vou usar para a barra a lanina de 40 gramas. Sobras de fios de outro trabalho que eu já fiz, ok? E também o fio de pompom, que vai chegar mais ou menos na mesma cor, né? Esse também é fio de pompom. E entre um pompom e outro aqui, nós vamos ter uma medida mais ou menos de 3,5 cm a distância de um pompom para o outro. O meu tear é um tear de pinos de madeira, né? Ele tem 18 pinos e a distância entre um pino e outro aqui é de 2,5 cm. Ok? Então, para iniciar o nosso trabalho, eu vou pegar aqui o nosso fio e vou fazer um elinho. Assim, para encaixar no primeiro pino, certo? Aí eu dou uma puxadinha aqui, para dar uma arrematadinha. Aí eu venho colocando aqui, fazendo em L a volta toda do nosso tear. Para começar o nosso trabalho. Esse daqui é o primeiro, primeira carreira. É a carreira de início. Passando em todos os pinos, né? E chegando aqui, no último pino, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma volta, pegar essa agulha aqui, que ela é própria para esse trabalho, e passar o de baixo para cima. Uma volta, passar o fio de baixo para cima. E assim, nós vamos fazer por todo o nosso trabalho, até chegar o tamanho ideal, para a gente poder virar a nossa barra. Nós vamos fazer com barrinha virada, ok? Para você saber onde que é o início do trabalho, ou você analisa por esse fio que ficou aqui, ou por uma risquinha que você deixa no seu tear, para você saber onde que está o início do seu trabalho. Então, vamos fazer a volta toda do nosso trabalho. E eu já volto mostrando o início ali novamente para vocês. Certo? Aqui, deixa eu mostrar assim, como que eu tiro de baixo para cima. Pego o fio de baixo e passo. Passo aqui, ó. Pego o fio de baixo e passo por cima desse fio assim. Tá? Então, são todos assim. A volta toda do nosso trabalho. Vamos lá? Chegamos aqui, demos a volta toda. Agora, no primeiro pino, foi o que a gente deu aquela primeira laçadinha que a gente iniciou, né? A gente faz a voltinha também. E puxa o de baixo para cima. E aí, nós vamos continuar o nosso trabalho... Sempre assim, tirando o de baixo e passando por cima. Ok? Dando toda a volta em nosso tear. Dá a voltinha aqui, fazendo um ezinho. Tiro de baixo e por cima. Note que sempre eu seguro o fio aqui. Eu não solto o fio aqui. O trabalho não fica solto. Então, eu seguro ele com esse dedo aqui. E tiro de baixo para cima. Para que o trabalho fique sempre na mesma textura os pontos, tá? Já aconteceu de pessoas que aprenderam comigo e soltavam o fio para fazer o de baixo para cima. Aí, o trabalho começou a ficar muito os pontos muito soltos. Aí, a pessoa enviou para mim e mostrou como que ela estava fazendo, que eu vi onde que estava o erro. Então, sempre segure o fio por aqui para vocês irem dando a voltinha no seu trabalho. Você pode parar ele a qualquer momento, que você não vai se perder. Porque você vai saber que se o fio está para cá, é porque você já deu a volta. Então, a próxima volta vai ser aqui. Ok? Vamos lá? E nós já fizemos, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras. Então, agora, você pega esse fio que está aqui e você puxa ele para cá, tá? Aí, você vem aqui no último, seguindo aqui do pino para cá. Você vem no último, ó, no último parte aqui, ou seja, foi o primeiro que você fez, note que ele tem uma volta assim, certo? A volta está aqui, formando esse elinho. Esse elinho, você vem com ele aqui e volta ele no pino. Ok? Para você não perder, você pega a parte de baixo e já passa por cima aqui do pino, tá? Aí, você vem para o segundo, você vem aqui no último, pega a última voltinha que tem aqui, que é essa daqui, dá para ver direitinho, e coloca essa voltinha aqui no pino. Também, para segurar, você pega o fio de baixo e já passa por cima, você vai garantindo que você já dobrou. Assim, você vai fazer por todo o seu tear, toda a sua volta. Vem aqui no último, garante que a voltinha está aqui, você faz assim com a mão, puxa. Esse é o último, o último fio aqui, o último fio aqui, a voltinha está aqui, certo? Essa voltinha você pega com a agulha aqui por detrás, assim, e encaixa no pino. Então, vamos lá, devagar, a voltinha aqui. Meu dedo está machucado, é difícil de eu segurar, mas eu acho que vocês devem estar entendendo. Colocou aqui, pega o fio de baixo aqui e passa por cima, certo? Assim, você vai fazer por toda a sua volta do tear, porque assim nós já vamos iniciando fazendo a primeira barrinha do gorro, ok? Então, vamos lá, fazendo comigo e dando toda a volta do nosso pino no tear, ok? Vamos lá, então? A voltinha está aqui, essa é a última. Você coloca aqui, pega ela assim, né, cruzadinha, você coloca ela no tear assim, que é uma pra cá, uma pra cá, formou um elinho, certo? Faça um devagar, faça um com paciência e carinho para a sua peça ficar uma peça bonita e bem trabalhada, tá? Já estamos no terceiro. E assim nós vamos dando a volta inteirinha. Vamos lá, fazendo, então, até chegar aqui. Temos a volta toda, né? Aqui está a nossa barrinha dobrada. Agora, tinha o fio do início e esse fio que nós cortamos agora, né? Nós pegamos o primeiro pompomzinho aqui e vamos amarrar aqui para fixar no nosso trabalho. Então, vamos aqui dar um nozinho, né? Depois eu vou puxar o pompomzinho. Esse que é apenas o início para fixar no nosso trabalho. Então, notem que o pompomzinho, ele vai ficar assim. Entre um, um pino e outro pino, tá? Então, nós vamos fazer assim. Amarramos o pompomzinho aqui. Vamos vir aqui. Se o seu fio der para você fazer uma volta assim no tear, você pode fazer uma volta. Se não der, você vai fazer assim. Vai só pôr assim o pompom e continuar trabalhando. O nosso vai dar uma volta no tear. Então, nós fazemos assim, damos uma voltinha e pegamos o fio de baixo aqui e vamos passar por cima. Primeiro, nós vamos dar as voltinhas aqui no tear. Assim, em todo o nosso tear para continuar o nosso trabalho. Note que o pompomzinho vai ficando no meio de um pino e de outro pino. Ok? Trabalhando assim a nossa peça. Certo? Vamos lá, então, dando a volta. Demos a volta aqui. Agora, a gente vai pegar, como a gente fez da outra vez. Pegamos o fio de baixo. Agora, ele vai estar meio esticadinho, porque nós arrematamos a golinha, né? E passamos por cima do fiozinho, deixando o fio do pompom aqui, certo? Vamos novamente. Pegamos o fio de baixo com a nossa agulhinha e passamos por cima, segurando o fiozinho do pompom aqui para ele não escapar. Passamos por cima do fio do pompom. Então, se ele escapar aqui, você pode pegar ele por aqui, ó. Porque o nosso tear agora, ele ficou bem esticado. Então, já fica mais difícil de você fazer só essa primeira voltinha, certo? Vamos lá. Puxamos o fio de baixo com a nossa agulha e passamos por cima do fio do pompom. Sempre assim, ok? Vamos lá. E aí, nós vamos fazer a volta inteirinha, assim, passando o fio de baixo por cima do nosso fio do pompom. Ok? Vamos dar a volta? Demos a volta toda aqui, né? Agora, na segunda carreira, ele vai ser mais fácil, né? Essa parte aqui, nós vamos embutir depois para fazer o acabamento. Então, eu coloco aqui por baixo do tear para não ficar aparecendo. Vamos puxar ele por aqui, esses fiozinhos, porque às vezes eles podem incomodar na hora que estiver tecendo, ok? Vamos lá. Puxando todos os fiozinhos para baixo do tear. Agora, nós estamos na segunda carreira. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos com o pompom aqui. Demos a volta assim. E vamos fazer por toda a nossa volta com o pompom assim. Se você preferir do que você ficar dando a volta no pompom, você já, na primeira, você já ir colocando o pompom e tirando assim, o de baixo para cima, você também pode fazer. Então, você dá uma voltinha aqui, segura o pompom com esse dedo aqui e tira o de baixo para cima. Próximo pompom, dá uma voltinha e segura o fio de baixo para cima, ok? E assim, nós vamos tecendo e fazendo o nosso trabalho. Até a altura desejada do nosso gorrinho, certo? Vamos lá fazendo, então, sempre dando a volta até chegar no tamanho. Eu vou fazendo com vocês aqui. Vocês vão fazendo o seu. E quando eu chegar na última voltinha, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Tá? E que tamanho que ficou também, né? O interessante é sabermos da medida e quantas carreiras foi. Aí vai depender muito também do tamanho do pompomzinho. Vamos lá trabalhando juntos, então. Vou mostrar aqui mais uma vez. De baixo para cima, né? Seguro o pompom. De baixo para cima. Vou fazer assim. Certo? E aí vamos dando toda a nossa volta. Não se preocupe, porque o nosso trabalho, ele já vai descendo assim. A barrinha vai ficando para lá e o nosso trabalho vai ficando aqui no meio, tá? Vamos lá juntas, então? Chegamos aqui ao final do nosso trabalho, né? Então, agora nós vamos tirar daqui. Para tirar daqui, eu vou deixar dois pomponzinhos assim. Para depois eu arrematá-lo, tá? Vamos lá. Aí, com aquela linha que a gente fez, a barrinha do nosso gorro, nós fazemos assim um fio duplo. Fazemos um nozinho aqui para iniciar, né? E vamos tirando do tear assim. Pegamos o último pomponzinho aqui, último fio. E vamos pegando com a agulha os últimos pontos assim, inserindo na agulha. Certo? Caçando aqui as argolinhas que estão no pino. A gente vai tirando todo o nosso trabalho. Toma cuidado para não escapar assim, gente, que escapou ali, tá? Olha, vamos tirando. Podemos dando a volta assim. Depois você vai puxando. Aqui. Já vai tirando o trabalho. E também assim já vamos franzindo. Certo? Vamos lá. Estamos chegando ao final aqui. Para mostrar para vocês como que vai ficar. Bastante cuidado para não perder nenhum ponto, para não escapar nenhum pino, tá? Chegamos aqui. Ao último pino. Ao último ponto. Nosso fio está aqui. Vamos com a agulha assim. E tiramos do tear. Tiramos do tear fora. Aqui é o lado avesso do nosso trabalho. Lembra aqueles pontinhos que a gente colocou por aí dentro, né? Olha como ficou o lado avesso. Então, você vem aqui. E puxa. Todo o fio. Da agulha. A ponta. E aqui. Assim. Puxa o fio. Encaixa aqui naquela. Aquele nozinho que você fez. E franze. Todos. Os fios que estavam no pino. Aí você dá mais umas voltas aqui com a agulha. Para prender bem. Certo? E faz o seu arremate. Puxando bem o fio. Embutindo bem o fio. Para não aparecer para o lado direito. Puxou bem. Passa o fio aqui por dentro assim. E tira. Você vem aqui. E corta. Bem rente. Aqui ficou apenas um pompomzinho, certo? Esse pompomzinho a gente vai deixar para o lado de dentro. E vamos pegar com uma agulha de crochê. Você vai passar ele por dentro de um fio. Do pompom. Que está aqui pelo avesso do nosso trabalho. Puxa o pompomzinho e põe dentro de mais um fio. Deixando ele assim. Caído pelo lado de dentro. Tá? E corta. Esse último fiozinho aqui do pompomzinho. Você pode passar aqui. Nesse fio. Uma colinha. Para arrematar. Ou queimar com fósforo. Só tome cuidado na hora de queimar. Certo? Vamos virar pelo lado direito do trabalho. O lado direito nosso. Ficou assim. O topo ficou assim. E o nosso gorrinho. Pronto. Ele ficou assim. Com essa barrinha. Né? E aqui. Ele ficou aqui. Com o comprimento. Da nuca. Até aqui. Com 19 centímetros. E. De circunferência. Ele ficou. Vamos fazer aqui. Fazendo toda a circunferência. Que seria a circunferência do nosso tear, né? 39 a 40 centímetros. Esse gorrinho. Ele tem uma média de uma medida mais ou menos com essa circunferência. Para uma criança assim. E o comprimento de um a três anos. Depende bem do tamanho da cabeça da criança. Tá? Aqui nosso trabalho pronto. Aqui nosso trabalho pronto. Nós vamos arrematar essa parte de dentro aqui também. Embutindo todos os fios com agulha. Podemos usar a agulha de tapeçaria, né? Pegando esse fio aqui. Porque nós já amarramos esse fio no pompom. No início do nosso trabalho. Certo? Então, aqui. Nossa, como é duro trabalhar com o dedo machucado, né? Você insere a agulha aqui no fio. Ou fio na agulha. Tanto faz. E passa por dentro de alguns pontos. Arrematando assim. Esse fiozinho. Agora, nós vamos cortar. Tá bom? Então, aqui está nosso trabalho pronto. Espero que vocês tenham gostado. Dá para aproveitar bem as sobras de fios. E fazer uma criança aquecida e feliz. Tá? Grata por assistir o meu vídeo. Se gostou, dá um curtir. Compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso ao vídeo. E também fazer os seus trabalhinhos. E até o próximo vídeo. Beijos. Fui.